Dreamtime Precisa de Mais uma escolha O que eu acho interessante, minha gente, é que Embora nós temos aqui Duas Das melhores equipes Bom, melhores equipes chinesas não seria Duas das melhores novas equipes chinesas Duas melhores equipes chinesas O chat consegue Continuar focando na navi Durante 40 minutos É, é, é É muito Por isso que eu falo que a navi é o Corinthians do Dota O pessoal fala sobre ela Todo tempo, muita gente gosta Muita gente não gosta Existem os dois tipos de torcedor O torcedor da navi e o torcedor anti navi O resto é resto É o que aparece Por aqui Bom, enfim O chat que se mate Dreamtime Precisa de mais uma escolha Tem muito tempo Vamos ver o que eles vão Então O que eles vão fazer Como que eles vão A punk do Air tá disponível Deu muito certo pra eles no jogo passado Então É bem capaz que isso Que eles façam Mas eles tão pensando demais Será que eles tão querendo fazer uma coisa diferente Dreamtime e... Phantom Lancer Ahhhh Isso que eles tão esperando Por isso Eles pegam o PL primeiro Porque se eles pegassem o Keeper O Black pega o PL e fala Eu faço funcionar, eu quero mais que você se dane Mas pegando o PL primeiro Mas pegando o PL primeiro Você já garante o carry Você já garante o cara pra conseguir Crescer nesse jogo Dreamtime Que usou o PL ontem Na partida que eles ganharam em 16 minutos Mas novamente Quem carregou aquilo ali Foi o Visage Visage que terminou 16 barra 0 Não foi o PL O tempo de reserva Interessante Eu... Eu tenho gostado de VPL normalmente nos jogos Não tem sido jogos tão longos assim Com o Phantom Lancer não Embora a CIS tenha essa inclinação A levar todo santo jogo pro Ultra Late Game Mas você vê um jogo com o CIS dentro e você fala Pô, esse jogo vai pra 50, 60 minutos E em grande parte eles vão Em grande parte eles vão Tem o PL pela Dreamtime Não sei se o jogo realmente se estender tanto Eles tem aí Um dos melhores carries do jogo Um dos mais pesados na verdade Melhor é sugestivo Então um dos mais pesados Enquanto isso o CIS Como é que eles respondem ao PL? Eles pegam alguém que seja pior ainda Se bem que pior que o PL é difícil Então alguém que consiga bater de frente Um Void Uma Spectre Ou eles vão pro Black de Slark Novamente voltando pra esse Slark do Black E força um Early Game com Clock e AA Algum outro suporte que consiga fazer essa rotação Eles tem o DK Então dá pra forçar o início da partida Novamente que O problema É que você tem Uma resposta muito boa com Centauri e Sentik Uma resposta muito, muito boa E agora aparece o O Keeper dos Russos O Keeper of the Russos Keeper of the Light Lembrando pessoal que depois dessa série Ainda teremos Uma melhor de 5 Que tá marcado pras 4 e 20 Mas vai atrasar por uma horinha aí Quase com certeza Então Não se Não se Não se Desesperem Temos muitos jogos pela frente Quem vencer aqui Ainda tem uma melhor de 5 Que começa 0x0 Contra a LGD A noite vai ser longa, meus caros A noite vai ser muito, muito longa A não ser que a LGD estompe o seu adversário Três vezes seguidas Mas duvido que aconteça Ainda mais se passar a DT CIS já mostrou que tem problemas Contra o estilo de jogo da LGD CIS que vai pra esse Earth Shaker Alguém pra lidar com o PL Alguém pra falar Ah, você tem ilusões? Valeu! Então é uma escolha bem interessante pela CS Olha, eles estão com um time com um early game muito forte A questão é Eles vão contar com esse tipo de jogo Com esse tipo de pressão Ou eles vão jogar Vão fazer um draft seguro e falar Ó, vamos cair pra um carry mais pesado Porque se o jogo prolongar A gente consegue peitar Qual que vai ser a escolha? Print time tira o Slark E é o cara que a CS gosta de utilizar Botas pressão inicial Então a questão é Provavelmente eles vão cair pra um Ultra Late, Hard, Mega, Upper Carry Ou um A Mirana do Black Acho que não Se eles forem Provavelmente pro Spectre Nesse jogo Morphine tá disponível O Morphine tá disponível Mas Morphine sofre um pouco contra a PL E olha que aparece pela Dreamtime Razor pra zonear completamente o DK Pra ser o cara mais chato do mundo Contra o DK Tá certo Razor versus DK no meio É o Razor do Air Não a Puck Mas é uma escolha muito, muito forte por ele Pra dar esse snowball com o Centauro e o Sandkin Razor se começar bem Fecha a Meccans Fecha a Agnes E essas torres caem em segundos 5 secondes Ainda mais Precisa Da sua última escolha Precisa do Carry do Black Quem que eles vão pegar Reserva Pessoal pedindo Medusa Seria engraçado se eles aparecessem com uma Medusa Agora eu falo Ha ha Mas não, eles vão pro Morphine Eles são sem graça Galera não usa Medusa Esse seria um jogo Assim, esse é um jogo meio difícil de você testar um Carry né É um jogo bem complicado O bom do Morphine nesse jogo É que embora se prolongar Ele não consegue pintar tão bem O... O PL Nesse Nesse Mid Game Antes de todo mundo ficar Full Item Ele tem um potencial de snowball muito grande com essa equipe Ele consegue explodir um Keeper Explodir um Sandkin igual a Teamfight Se livrar do Razor também Se ele tiver grande Então o potencial do Morphine de crescer e ficar enorme no jogo 10 segundos Rápido Né Ficar rápido, enorme É muito grande Se ele for mais ativo Se ele ficar farmando o tempo todo Aí isso é um pouco mais difícil de acontecer Vamos ver o que eles vão fazer Esse IS aqui com O Demon's Nerf Shaker Teremos o IO de Ace of Apparition Black vai jogar com o Morphine No meio teremos o Inflame com seu querido, querido DK E o June com seu preferido Clockwork Pelo lado do DT teremos o Air jogando de Razor Dreaming vai com Sandkin XDD com o PL Super no Keeper of the Light E na Solo July Novamente no Centauro Vai querer jogar tão bem quanto jogou na partida anterior Esse Earth Shaker Ele tem chifres Grandes e grandes chifres É um Earth Shaker Viking Com uma tora Nas costas Vai dar uma torada nos seus adversários Tá certo Totem do Eremita da Floresta É uma tora, cara Ele pegou uma árvore caída Botou nas costas E falou que é uma tora Isso é um totem do Eremita Ou ele matou o Prophet E pegou a perna dele e jogou nas costas Rapaz Dreaming, Dreaming, Dreaming Botou uma Centro Flamengo consegue iniciar Tá chegando o June Ele tá tentando correr Deveria ter ficado na ponta da escada Né, ele ficou aqui Viu que ele tava chegando Ele teve que dar a volta ainda Mas eu... Não sei se ele tava dormindo em Flamengo Achou que ia dar mesmo assim Mas se ele tivesse estudado Chegava o June Prendia na engrenagem E era um abraço Tirava ele da... Tempestade de Jaria com a engrenagem também Então... Pequeno erro aí pelo Inflame Já não começa muito bem Já não começa muito bem Já não começa muito bem Lá em cima temos... Um Centkin de ímpeto Tentando bloquear os Crypts Enquanto isso O June Também fazendo bloqueia com as suas engrenagens Air pausando o jogo Algum probleminha pra eles Air pausando o jogo Algum probleminha pra eles Tempestade Existir... Bom... Vai ser uma lane de Free Farm pra um PL Vai ser uma lane de Free Farm pra um Morph Nada vai ser Se o Demons Não tivesse errado essa fissura Ó, o bloqueio foi perfeito Mas ele errou a fissura Ele até ajudou a lane a puxar um pouquinho mais Pro lado do July Ah, e se ele não tivesse errado Eles teriam matado muito fácil o Centauro No meio, DK com 30 de dano, tendo dificuldade pra finalizar É de se imaginar Não é muito fácil quando você não tem dano nenhum E o Razer não vai deixar ele ter dano Se ele vai debaixo da torre, não tá nem aí O Inflame tá deixando ele sugar absolutamente tudo Cara, se o Inflame virar agora nesse DK Ele dá um tapa que vai tirar metade da vida dele Na verdade não tanto, né Porque não tem tanto dano pra sugar, mas assim Ainda bem que o Elo tá nível 1 ainda Mas não pode ser tão descuidado Aliás, tá nível 2 agora, mas Não pode ser tão descuidado Nessa lane Aí embaixo Julai Pegando XP nível 2 pra ele Juni também nível 2 Ele tem que tomar cuidado com o Haraz do PL Tem que tomar cuidado com esse Com essa lance espiritual Mas em geral Ele deve ficar bem tranquilo na lane Não tem muito problema não O Keeper Vai tentar zonear Mas não é tão fácil assim Tirar um clock Se o Dream chegar Talvez até dá pra matar No meio É, vai pra cima do Inflame Ele vai stunar Não Air zoneando Só vai pra cima Bota o laço Se mantém fora do range do stun E não deixa o DK farmar Olha, você vê que O Creep tinha 4 de vida Ele não morreu Não morreu Não morreu de novo O DK tem 3 de dano Ele tinha 3 de dano Meu Deus do céu E você viu que o Razor Foi cruel Deixou ele bater no Creep Com 4 de vida E falou não Ainda mandou um não Depois O Air Tá sendo cruel Contra o Inflame Esse que poderia Ter ido pra um Devour Também Devour que pisa em DK Também Mas o Razor É pior ainda Né Já tá 17x5 Uma diferença brutal Pelo menos O Clock tá tirando Alguma coisa O Black Tá formando bem Lá embaixo O negócio é que O AA e o Earthshaker Tem que procurar Algum farm Eles vão querer pegar O July de novo Provavelmente Não vão conseguir Vamos ver Só se ele Passar dessa bandeira Passar bem da bandeira June Tentando pegar a experiência Nível 4 Pra ele daqui a pouco Enquanto isso o July Tá nisso Nível 3 ainda Inflame vai querer Garantir a runa Vai ter que recuar O Air bota o laço Não tá nem aí pra runa Vai pra cima Dá uma rarada Tira o dano Ainda pega um ímpeto Lá em cima June Foi muito pra frente Desengrenagem Vai tentar correr A XD consegue bloquear O caminho dele Não Ele vai embora Chega o Air Tem um ímpeto Vai botar o Elo Não tem mais engrenagem O Air vai longe Vai conseguir matar Precisa de mais um ataque Aliás Mais dois ataques Sem tanto se curar Utilizando o graveto Bela engrenagem Zero da jungle Não tô farmando Tô crescendo Tô fazendo nada Você tem um Dream Que já tá nível 3 Vai continuar Estacar isso daqui Depois deve farmar Com a tempestade de areia E o iluminar do Keeper Keeper que já tá quase nível 4 Então esse suporte Você tem que achar Alguma coisa pra fazer No jogo Porque Ficar pensando na vida Não ajuda Eles querem provavelmente Gankar o Air Mas a linha tá puxada Não é tão difícil fácil Essa gank July com isso Vai pegar a experiência Livre lá embaixo Não que seja muita Mas já é alguma coisa Até alcança o June Pra falar bem a verdade Enquanto isso Demons e areia Continuam Comendo um lanchinho Ali no meio Falando sobre a vida Falando sobre garotas Não sei Estão Pensando no cosplay Da CM Que tá rolando aí Tô ali Pensando na vida Se eles conseguirem Realizar uma boa gank Quase faz valer a pena Obviamente que o Force Blood Vai valer a pena Vai ajudar muito o DK Mas olha Eu vou iniciar O Elo já saiu Influi vai perder Todo o dano E os suportes Não vão E agora eles recuam Eles perdem Um minuto e meio Sentados no meio Que bonito Finalmente Alguém fazendo Midas de Morph Né? A gente não viu Nenhuma vez Até agora Mas o Black Sabendo que tem um PL Ele do outro lado E fala Ó Meu amigo Eu vou Midas Porque eu vou Precisar crescer rápido Nesse jogo Precisa crescer muito Então dane sim Os costumes chineses Eu vou tirar Esse daqui E vou tentar Levar esse jogo Então Midas Vai ajudar ele A upar mais rápido Tirar esse nível 11 Nível 16 O mais rápido possível E Também Conseguir recuperar E tirar esses itens Mais rápido Depois Ou seja O ataque não atrapalha Enquanto isso O Sand King Já tá formando bem Você vê que Essa Blink Nesse ritmo Vai sair com 9 minutos Ele vai estacar Esse campo Vai conseguir farmar Já formou esse de cima Também Já tá quase Nível Bom Tô quase nível 5 Mas vai tirar o nível 6 rápido Super Que já tá nível 5 Aliás No meio É Vai aparecer Vem flame Bate a fissura Mas só faz E aí Não faz mais nada E esse é o farm Dissente Que eu comento tanto Que o Demons Não faz O Demons Não faz isso Em jogo nenhum Quase O PL também Vai pro Mamidas O que que tá vindo Pra ele Não O XD Tirando Oficador De vitalidade E o Manual de Vida Eu tenho que ir pra uma vanguarda É uma vanguarda Pelo PL Interessante Tá aí um item Que a gente não vê Há muito tempo No PL Há um bom tempo Mesmo Tá certo Vanguarda No PL Enquanto isso Enquanto isso O July Fissura Não vai fazer Absolutamente Nada Só tira ele De perto Suportes Continuam Um nível Extremamente Baixo Dream Enquanto isso Já tira seu nível 6 E vai tirar sua blink Daqui a pouco Também Razor Pra farmar de baixo Um pouquinho Você vê que o farm Do DK Melhorou muito O Razor Parou de botar Pressão no DK 32 a 26 O Inflame Acha seu jogo Né Ele acha seu espaço O Razor Parou pra farmar Parou pra rotacionar E o Inflame Utilizando o Soprar Fogo No nível 4 Desde o nível 3 Na verdade Tá conseguindo crescer Muito bem no meio O Harass Em cima desse Razor Que não pegou Nenhum ponto Da corrente estável É bem forte Ele não devolve nada Se você tentar iniciar nele Então o DK Literalmente Recuperou a lane Tá empatado Com o Razor 32 a 9 Contra 32 a 6 E tá empatado Em experiência Se ele não tiver na frente Nível 8 pro DK Nível 7 pro Razor Tá até um pouco Na frente Em experiência Então ele perdeu Muito espaço Gankando Enquanto esse Inflame Agora é nível 8 Parece que vai querer Forçar lá embaixo Vão querer forçar Essa T1 Do bot Da equipe da DTCS Vai começar a puxar Já com esse DK Ele tá com uma bota Runda de dano duplo Condições perfeitas Pra fazer esse push Enquanto isso lá em cima A gente vê o XDD O Light também tá pela lateral Pegando essa experiência Vão querer iniciar Dream que já tem a sua Blink Com 9 minutos e meio Será que eles vão precisar Enquanto o Centauro Que tá todo mundo lá em cima O Foguete Ele tá segurado Não vai conseguir O Inflame Tá voltando pro meio Acho que eles vão querer Puxar em duas frontes Porque lá embaixo O Black Ele vai querer forçar Isso daqui Você vê que eles estão Gastando até as habilidades Pra ele conseguir formar Mais rápido Embora ele não esteja Gastando a forma de onda Na em cima O Juni vai segurar Essa torre E no meio O Inflame Nem bota dano Na T1 Do meio Vendo o Minara Lá embaixo Querendo segurar a torre Não vai conseguir Tranquilamente Sente quem também Chega pra segurar Ele que tem a iniciação E quando eu sou lá em cima O Juni vai ser pego Vai ser pego? Vai ser nada Juli tá correndo O Inflame Chega por trás Ele tem ímpeto Ele no duplo Adeus Centauro Force Blood Pro Inflame Force Blood pro DK Boa rotação Por parte deles Conseguem punir A equipe da DT Por ir longe demais E o FB fica nesse Dragon Knight Enquanto isso O PL com a sua vanguarda Vai tentar segurar Essa torre de cima Com o DK de dano duplo Puxando A torre que já apanhou muito Pra ser bem sincero Com todo o farm E todo o pulpo Externo pela lateral A torre apanhou bastante Centauro chega Numa engrenagem E eles vão conseguir negar A torre É, vão conseguir negar Hã? Ô? Não Um hit aí do PL Eles conseguem negar A torre pelo menos No meio Ah, eu tô por ali Agora pegar um pouco De experiência Pegar esse nível 6 Que é bem importante E o Demon também Precisa achar algum lugar Pra fazer isso Enquanto isso Lá embaixo O Black completamente Away do mundo Tá formando Tudo que pode O que não pode Querendo crescer Mais rápido Possível nesse Morphin E a equipe da DT Vai querer levar Essa torre Já foi fortificação Tem ninguém pra defender Eles vão levar O PL vai acabar levando Então consegue levar A torre 2.100 de ouro Pra ele Será que ele vai Resplendor Nesse jogo? Ele foi vanguarda Pra ter vida É, pra Ter essa vida extra E poder O resplendor Realmente Seu pessoal Fazendo o tambor Né Pra isso E não A vanguarda É uma escolha interessante Pouco mais de defesa física Embora o Morphin Tenha muito dano mágico Muito dano mágico E olha Demandada gasta Eles vão lá em cima Querem pegar o Junip Centro batendo Eles conseguem levar Centauro acaba matando Centauro que tá nível 6 Não tá perto da Blink ainda Mas o Flamengo Vai querer levar essa torre Que ele tá pra segurar Julai Tá por ali também O Keeper Mas não sei se eles conseguem não Com a ilusão do DK Tancando Né O ult do Morphin Tancando isso daqui Eles conseguem levar Relativamente rápido O DK Que tá aqui De novo Razor vai chegar Pra ajudar Ele que tá quase Com a sua Mekins Quase 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 Com a sua Mekins Continuam forçando O Earth Shaker Tá por trás Tá nível 4 ainda Iniciano Julai Consegue parar E o Black Leva a torre Ele que ficou preso Do outro lado Da fissura Lá em cima Juni Vai tentar segurar Contra esse PL Ele que tá com 2 700 de ouro Realmente Parecendo que vai Pro Resplendor Vai pra essa Radiance Morphin Morphin Que já tá com Quase 100 finalizações Então o Black Não tendo aquele Ritmo famoso Dele Ainda mais Com a Midas Esse farm Vai sair Muito, muito rápido E o DK Indo pra Lâmina das Sombras Como se o primeiro item Quer fazer essas Rotações Quer conseguir Pegar O PL Desprevenido Negócio que ele vai precisar De uma gema Pra isso Ou uma Dust Mas com a Dust Ele perde o proc Da Shadow Blade Bom, de qualquer forma Demons Ainda nível 4 Continua muito baixo Super pegou nível 7 Mas não pegou a ult Meio interessante Ele não pegou a sua ult Pra ficar brincando Com o PL Enquanto isso Lá em cima Não vão achar nada Eles acham Ilusões Basicamente No meio Ah, eu ainda tento Pegar o nível 6 Não conseguiu ainda Talvez nessa Wave agora consiga Enquanto isso Lá embaixo O July Tentando farmar Contra o Black Não é aconselhável Farmar contra esse Morphin Ele consegue pegar a experiência Então eu tirar um Creepy Ali Aqui ou ali Vai chegar o TP De alguém Juni Tá indo pra lá Quer pegar Obviamente No gancho Pra matar Ele consegue Resistir facilmente Ao Burst do Centauro E dá pra responder Junto com o Burst Do Morphin Também Inflame invisível No meio agora Vai encontrar o Dream Dream não tem uma Sentry Ele sabe que tem alguém Por perto Mas ele sabe que tem alguém Invisível Inflame Deu de cara com o Air Então sabe que tem o Dream E o Air por ali Mas não vai procurar essa briga Meccans completa agora No Razor Coisa que ele não chegou a ver Ele conferiu um Razor Sem Meccans Então isso pode mudar Bastante o jogo Ah agora Nível 6 Demons Vai pegar o nível 5 Ainda nem nível 5 ainda É complicado Demons que precisa Desse nível 6 Precisa da saúde Pra conseguir Armar uma botinha Infarte Pro seu time Bom Não precisa Mas seria bom Aquele daninho extra Que ajuda Enquanto isso Exceder Vai tirar agora A sua Relíquia Sagrada Vai tirar esse Resplendor Com uns 18 minutos Se não tivesse ido Pra Vanguarda Já teria completo Já teria completo Já teria completo Quase 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 Enquanto isso Morph Tá quase com a Perseverança Também Tá com Orb Supremo Tá num ritmo Muito Muito forte O negócio é que Quando sai o Resplendor Pro PL Ele consegue Fazer o Split E Ele consegue fazer o Split Não Ele consegue formar A Linha E A Jungle Ao mesmo tempo Então ele consegue Formar todos os lugares Há muito tempo Enquanto isso Debandada gasta Julai Gastou Pra Pegar a Runa Debandada Pra pegar um ímpeto Porque Se eu tenho velocidade máxima Eu quero ter velocidade máxima Pra pegar velocidade máxima E continuar a velocidade máxima Essa é a lógica dele Smoke gasta agora Pelo Inflame E pelo Demons Inflame Que tem uma Lâmina das Sombras Vai querer gankar Lá embaixo Julai Julai Que tá de ímpeto Não vai ser fácil Mas vai acabar daqui a pouco Eles estão chegando Por baixo É Ele acabou de gastar o pisão Em arma de dois gumes Ele vai recuar DK até lutando Pra isso Usando a Lâmina das Sombras Mas já foi embora Já o Centauro Ele tinha acabado De gastar Arma de dois gumes Você acha que ele ia ficar Por ali? Muito Muito difícil O Air Tá indo pra lá Eles vão encontrar ele Na rotação É Ele não subiu Ele veio por baixo Tá certo Então Inflame Acabou de gastar Sua ult O Keeper Tá puxando alguém Possivelmente o Julai Aqui pra ajudar Se bem que não Ele soltou Não puxou ninguém não Soltou Inflame Vai fazer nada Com a sua ult Lá em cima O Juni Trocando com o PL Valente esse Clock Trocando com o PL Aproveitar Que o PL Não tá muito grande Então dá pra fazer isso E o Inflame Vai aparecer por trás Vai querer gankar Eles tem uma Dust Pra achar Tem Tem Dust no Clock PL que tá sendo chamado De volta Vai ser chamado lá pra baixo Então Inflame De novo Outra gank Que não dá certo Várias rotações Sem conseguir nada Vão atrapalhando O desenvolvimento Desse DK Black que tá Com a receita Da Link escomprada Fica faltando aí Pedra do Vazio Ou Anel de Vida Pra ser mais exato Pra ele E agora ele tem o PL Pra farmar contra O PL que vai tirar Esse Resplendor Daqui a uns 2, 3 minutos Jogo bem mais calmo Esse As duas equipes Simplesmente farmando Demons achando Dano duplo July Quase com a sua Blink Ainda tá um pouco atrás Ainda tá com o farm Bem baixo Tá atrás do Sandkin Tratais SK Equipe da CIS Uma vantagem de 2 mil de ouro Mas a gente viu isso No jogo passado Que não significa nada Absolutamente nada Ainda mais que o Morphling Ainda tem que terminar Essa Link Pra depois Começar a Laminetere Então vantagem de 2 mil Não significa nada No meio O Inflame Epicentro em cima dele Explosão de gelo por trás Ele sobrevive Quer virar no Dream Explosão acaba errando Meccans gasta Vão conseguir matar Juni vai atrás Meccans pelo outro lado também Ele é congelado E consegue levar O Juni agora vai embora Vão forçar a torre Iluminar Não pega no Inflame Usa a fissura Não pega em ninguém Black vai atrás da torre Não consegue Razor acaba negando Então o Inflame Sai vivo Dessa E o Sandkin Acaba caindo Tá certo Então O Dream Cai um pouco avançado Ele é congelado Pelo pé frio De todos os controles Do Dothan Pra parar um Sandking Pé frio Que você Menos espera Que consiga fazer isso Uma pena Que é pra ele Que a torre foi negada Mas ainda assim É um pouco mais de Espaço Importante tirar Dessa T1 É também a resposta O Roxana Você tirou Duas As duas principais Respostas Se bem que Do lado do Dyer A T2 É quase Tão rápido Quanto T2 do meio Seria importante Tirar essa torre Aqui também Se você Realmente quer tirar A resposta Mais rápida Possível Demons por trás Ainda procurando Esse nível 6 Ainda Ainda Equipe Da CS Que tá até na frente Experiência Mas é por causa Do Morphling É por causa Do Morphling E Na verdade Do Morphling Do Clock Do Dk Os três Tão muito bem Nesse jogo De experiência O Black Tá com a sua Linkins Completa Enquanto isso Super Vai puxando lá em cima Jun Vai tentar Gankar Vai achar O Super Já gastou O Foguete Não vai achar Ninguém E agora Tentar Pintar um PL Que tá com Resplendor É complicado Ele deve Será que ele vai Pra Yasha Ou Difusor A Yasha Permite que ele Farme mais rápido Que ele Tem essa Movimentação Que ele tem Um Farme melhor Ilusões fortes Também Mas aí A Difusora Dá uma Teamfight Melhor Pra ele Dá uma Briga Melhor Então vamos ver O que ele Acabava fazendo Enquanto isso Olha o Morphling Com a ilusão Do PL Criando minis PLs E virando PLs O Morphling Também pode ter Sua fábrica De PLs Tem que lembrar Disso É uma coisa Importante Pra esse jogo O Morphling Também pode ter Uma fábrica De PLs Jun Lá embaixo Vai querer Iniciar em alguém Contra o Jolai E parece que A equipe da ET Não vai forçar Nada Iniciação dupla Mas não estão Achando ninguém Pra iniciar Em DK que agora Começa Sua BKB Vai querer Puxar a torre Do meio O time inteiro Da ET Vem pela lateral Eu não digo inteiro É inteiro mesmo Até o PL Tá por aqui Eles que vão utilizar Uma Smoke E vão achar O Black Dust Gasta Em Flame Conseguiu parar O Jolai Só que eles conseguem Responder O Eficentro Pra cima dele E Flame Tá morto Explosão de gelo Bate por trás Peguem dois Black vai embora Pelo lado E o gancho Do June Por trás Do Dream Agora June Se Matou Se matou O June Fez uma jogada Bizarra Agora Bizarra 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 Acabou se matando E a equipe da ET Aproveitar isso Pra puxar a torre do meio Air tá com o ult Ativado Vão conseguir levar Tranquilamente Boa rotação Boa rotação Pela DT Agora Achando O Inflame E com o June Se matando Também não ajuda Muito por causa deles Black Eu vou puxar lá embaixo Razor vai tirar ele Dali Explosão de gelo Batendo Pega no Jolai Mas não vai fazer muito Morphrey Já tem seu centro Fantasma Se quiser Ele que tá com 174 finalizações Até agora Ainda na frente Desse PL Ainda na frente PL PL tendo pra difusão Mesmo Jun Aio E Demon Tentando fazer uma gank Vão querer pegar quem O Air lá embaixo Não é um cara fácil De derrubar Mas estão escutando O mágico Que eles tem Dê pra Quebrar ele Tranquilamente Eles vão querer Forçar a torre Meio que óbvio Mas querem levar Alguém junto E esse alguém Vai ser o Air Ele que tem Pra uma BKB Pelo que parece Antes de ir pra essa Agnes Se for pra Agnes E Flame vai pra cima Consegue iniciar Fissura Prende ele pelo lado Explosão de gelo Não tem pra onde correr E vai ser morto Enquanto isso Centro Quem deu TP E já brincou pra longe Falou adeus Jun Encontra Consegue pegar Outro Que há 6 segundos Tá sendo focado E o Black leva Double Kill Pra esse Morphling Mas eles vão perder A D2 de baixo Vão perder? Já levaram essa? Olha Não sei não Que eles tem que voltar Pra defender Eles tem que voltar Pra defender Porque o Inflame Puxa rápido Essa torre Fortificação é gasta Ex-Bris já tá voltando Vão querer defender Essa T3 Equipe da CIS Forçando muito cedo Essa torre Muito, muito cedo E vão levar A T3 já foi destruída Não tem nem o que fazer De o lado Sai pra cima Inflame invisível Fissura Prende Pelo lado Passa o Iluminário Mas Meccans cura Todo mundo E eles vão embora Então a T2 Aqui de cima Fica de pé Eles conseguem levar A T3 Da equipe da DT E essa torre Não caiu O jogo tá complicado Pra DT O jogo tá um pouquinho Complicado ainda Pra essa equipe Da Dreamtime CIS tá conseguindo Achar seu espaço Fizeram uma boa Gun Que eles tem um PL Obviamente Que dá pra cair Nesse Nesse late game Mas Os próximos 10, 15 minutos Da CIS Com esse Morphin De Laminetere Dá pra Acabar Quase que acabar Com o jogo Fazer um snowball Absurdo Em cima da equipe Da DT Ainda mais com a BKB Completa do Inflame Então de Laminetere Com a BKB Se eles conseguirem Boas teamfights Dá pra começar Uma bola de morte Que a DT Não vai parar Então eles tem que Tomar muito cuidado Responder muito bem A agressão adversária Isso porque O Shaker nem ultou ainda E tá indo pra essa Blink DT agora correndo O Black vai querer Achar alguém Eles que só viram O Black e recuaram Puto isso lá embaixo Eles querem pegar O June Equipe inteira da DT Utilizando uma Smoke Procurando uma Gank Eles querem o Black Pra falar bem a verdade Mas pra sorte dele Não tem nada pra ele parar Pra farmar por aqui July tá perseguindo Tá por trás também O Dream Conseguem pegar A DT vai conseguir Um pouco de vantagem De volta Não Eles recuam Vão achar o Clockwork Belo Forza pra correr Mas tem o Stand Duplo Chega o Razor por trás Ele tem a Mecca Pra se curar Vira em 2 O Luminar erra Morphine aparece Ele não tem o dano Pra matar Não sai o golpe adaptável Mas eles viram no Dream O Flame O Flame tá por ali Vou conseguir matar Esse incêndio Ele tá com pouquíssima vida Tentando correr E o Sheikah Chega pra matar Com a Fissura Bom Difusão completa Lembra da difusão completa No PL Deu a perceber Mas tem que ver Se vai ser o suficiente Keeper que tá puxando O PL pra continuar A farmar Pra continuar a crescer E agora lá embaixo Todo mundo Iniciou no June Mas faltou o Dana Faltou o Burst Pra sorte da Da DT Eles só perderam um E agora Black É pra cima Não Não vai achar ninguém O Razor Ele não derruba Tem bom Tem 1300 de vida Mas não derruba Centaurão muito menos Ainda mais Quando ele indo Pro Capuz Audácio Mas já dá pra dar Um bom dano Em cima deles O PL Ele derruba O PL Ele derruba Uma Fissura E um combo Do Morphin E derruba Esse PL Mesmo com a Vanguarda Ele não aguenta O combo Do Laminetere Esse é o negócio Do PL Antes dele tirar A Tarrasca De ele ficar Realmente enorme O Morphin Consegue brigar Se ele achar O verdadeiro E obviamente Que ajuda Se o Morphin Estiver crescendo Muito mais rápido Ele que ainda Tá mantendo O farm Com o PL Coisa que não era Pra acontecer Com o Zellick PL Pode formar Múltiplos lugares Em vários lugares Ao mesmo tempo Mas não tá fazendo O melhor controle Do mundo Das ilusões O XDD não Agora talvez Não seja o exemplo Mas você não vê Você vê a floresta Toda viva Durante um minuto É claro que ele Não é a Naga As ilusões da Naga Duram muito mais Mas dá pra mandar Também pra lá E conseguir aproveitar isso E também uma das razões Porque PL vai pra manta Antes da difusão Pra conseguir formar melhor Morphin criando O seu próprio PL Ele quer seu próprio exército Seu próprio resplendor No meio Equipe da CIS procurando A briga Dreamy Tem o Forstaff próprio Lá em cima A gente tem o July Indo Pro que Uma PKB Pelo que parece E o Super Não tem nada Não tem uma Meccans Bom Meccans não precisa Porque tem no Razor Mas ele não tem Nem o começo Da sua Agrains ainda Mesmo com 36 sonelações Ele não tem Absolutamente nada O Junior Acaba errando O Deny Lá em cima Então Atrapalha um pouco Sua equipe Mas nada demais Inflame agora invisível Vai achar o Air Consegue iniciar Esse Razor Tá chegando ajuda Ele vai pegar Conseguiu iniciar Chegou o Demons Blinkou pra cima Explosão de gelo E ele tá morto E o Flame consegue levar Air caindo Isso significa Torre do Meio Pra equipe da CIS Luz cegante Em cima deles Vai bater o Luminar Não vai acertar em nada Só nos Crips Enquanto isso Lá em cima Do Light Tem todo fazer o Split E lá embaixo O XD fazendo a mesma coisa Fortificação gasta Na T2 Pelo menos Com o Bote puxado Eles não tem como Levar e quebrar a barraca Então eles vão levar Essa T2 E recuar Não Eles vão continuar A puxar O July saiu Lá de cima Eles vão mandar Uma explosão De gelo Lá pra baixo Eles querem entrar Aqui no meio Deca que tá indo Pra uma couraça De combate Agora E o Flame Tá realmente achando Seu farm Nesse jogo O XD Com as suas ilusões Então ele segurar Acabando A forma de dragão Do Inflame Então talvez Ele dê uma recuada Enquanto as ilusões Lá embaixo Continuam forçando E aí ele vai recuar Vai voltar Vai lá pra baixo Terminar essa couraça E o push Fica mais fácil Sente quem agora Comprando uma gema Ih Que Essa Dust na base Falou Ah Eu tenho gema Não quero mais Dust Tchau Mais ou menos isso Aio Indo Bem pra sua Agnes Faltando dois itens Faltando 1400 1700 De ouro Enquanto isso Black Tá indo pra uma manta Agora pelo que parece Pelo menos foi pra uma Yash Mas tá indo pra Samanta Consegui puxar um pouco melhor Ter umas ilusões próprias Sempre, sempre bom Pra poder forçar A base adversária O Junivo Que ele vai fazer A gente não tem visto ele A gente não viu ele fazer ainda Por conta de lâminas Os clocks chineses em geral Não vi acho que nenhum fazer Preferem fazer BKB Se possível Ou Nesse jogo A BKB Seria uma boa Tem uma Agnes Foguete aqui embaixo Achou o Dream Acho que não Enquanto isso Aio vai ser o alvo Juni tá por ali Eles conseguem pegar um dos dois Ou talvez os dois Epicepio carregando Vão iniciar no Juni Mas o Centauri não foi Ele segurou Saiu a Max E agora Ele vai morrer Dream Fissura pra cima dele Galera, já utilizou a missura Mas bate o gancho Batida ecoante Poderia ter utilizado Encantar Totem Só Mas não Tem que ser ignorante Tem que ser ignorante O Centauri não foi junto Acho que ele Não concordou com a ideia Desse epicentro Então a batida ecoante Por epicentro Basicamente É Gastando a tempestade Pra formar Ele que tá Com a sua BKB completa Agora Então BKB pronta Pra esse Razor Vai ajudar a sobreviver Um pouquinho mais Na teamfight Um pouquinho Muito mais Enquanto isso Lá embaixo O July Continua escondido O Atira Sua Agnes Com isso Né Com esse Pickoff Com um pouquinho De farm Que ele tá Atirando Então Agnes Completa Por esse E o Centauri Muito importante Pra ele E o Centauri Continua Sem nada 6900 De patrimônio Ele tá Bem fraco Ele não tem Uma BKB Bom Tá quase Com a BKB Também Não tá Tão fraco Assim O Black Agora vai dar De cara Com uma ilusão Do PL Opa Já saiu Pra ult Já Não quis nem saber De dar um tapinha Ou nada Saiu pra ult Direto Não sabe Onde tá o Centauri Faz sentido O Enflame Continua farmando Lá em cima 180 finalizações Pra ele Tá faltando É receita Só dessa couraça E eles vão fazer A cobertura Do XDD Lá embaixo Vão querer Proteger Proteger Esse PL A equipe Da CIS Que quiser brigar Vai precisar Do DK E olha Cota de lâminas Então realmente Juni me ouviu Foi pra cota de lâminas Que bonitinho Esse S vai querer trocar Eles tem fortificação Eles não tem Fortificação Mas eles querem Trocar Eles vão no Rocham Eles vão trocar Uma T2 Pro Rocham Pelo que parece Ah Mas a DT Não vai deixar Pelo visto Tá todo mundo Por trás Utiliza uma Dust Por alguma Razão Acontece um Flame E olha o Juni Pega o Juli Consegue prender E o Flame na linha de frente Ativa a BKB Querendo brigar Juli vai cair Dream chega por trás Talvez sobreviva Tá quebrando Tá quebrando O Mechs ativado Black tomando muito dano Tá indo embora Agora o Juni O A consegue matar o Centauri O Clock vai correr Campo de plasma Consegue levar Um por um é a troca Um por um é a troca Mas já foi o Epicentro E tem batido E Corrent A equipe Da CIS Vai forçar Esse Rocham Pele Tá pela lateral Vai achar Que ilusão Ilusão Com ilusão Basicamente O Dream inicia Batem a fissura Prendem o Rocham E o Dream vai cair Iluminado no Black Tirou uma boa vida Não consegue matar Batindo o Corrent Pela lateral Prendem os dois Air tentando correr XD controlado Pele Explosão de gelo Consegue levar um Enquanto isso O Razor tá correndo Tentando fugir Demos não vai deixar Ele tem a fissura Ele tem a brinca Ele vai atrás Bloqueia o caminho Lado errado Mas é o suficiente Pra chegar o stando em flame Com o encantar totem E o dano do A Eles acabam levando Essa Agnes Do State Aparation Quebrando todos Ganhando a Teamfight E CIS consegue Uma linda vitória agora A um passo desse TI A um passo de Seattle Black e amigos Estão muito próximos Do sonho Enquanto isso DT Chegaram longe Mas vão morrer Na praia Pelo visto Será que eles conseguem Virar Os jogadores são muito Talentosos Os jogadores são muito bons Então não vão querer Deixar isso acontecer Enquanto isso Morde tem o dano Ainda não Ainda não Talvez se tivesse A manta nele Teria matado Mas do jeito que for Não E vai levar Essa torre de cima Então mais uma torre Para o Black Ele que jogou demais A classificatória toda Já tem 1700 de ouro Depois da manta O Penny tirou alguma coisa Ele está começando A Tarraski dele Está quase pronto Ele tem uma receita Comprada já Não Falta receita A Tarraski Então Enquanto isso Coraça de combate Completa Para o Inflame Demons tem O Force Staff O Ayo já Começou o seu próprio Force Staff E o Jun Com a cota De lâminas Você viu O que ele devolveu Ali para o Centauro Falou Vai Briga amigo Briga Tem o Mechas Não estou nem aí Vamos ver o que acontece Então ele conseguiu Trocar muito Muito bem Mas A maior dificuldade Dessas equipes Que a gente está vendo Que é entrar na base É o desafio Da CIS agora Black Que vai Ir para Ele foi Para o seu ult E a lança Do PL Continuou indo atrás Inflame Quer iniciar Ele está invisível Vai no Jullar Não está nem aí Ativa o BKB E quer brigar Razor também Ativa o BKB dele Closão de gelo Não peguei nada Black na linha de frente Tomando muito dano Debandada Gasta Inflame Está brigando Todo o seu Rodando O Razor conseguiu Sugar absolutamente tudo O que o Flame Vai fazer ali Ele está morto Não consegue brigar E agora o Epicenter Vai para cima Black vai morrer Está se matando Por esse Centauro Não consegue levar Ele vai voltar E pode virar Dream está morto Se voltar agora Não Black é stunado Consegue comprar Um pouco de tempo Em cima dele Batida corte por trás O Air vai ser finalizado E eles conseguem Trocar por um X3 está sem manta Na linha de frente Tem que tomar cuidado Muito, muito cuidado O Black Vai para cima O Juni é o verdadeiro É só focar É só combate É só matar O Shaker Acaba levando Explosão de gelo por trás Acaba pegando o Dream Vai back do PL Black desvia Do subterrâneo E vai embora E o Luminário Não pega ninguém E eles recuam Saem vivos Embora O suicídio Do Inflame O Inflame Pensou que era O super-homem ali Vou peitar Vou peitar mil Vou peitar mil Falou o DK E peitou ninguém Enquanto isso O Black Oitocentos de ouro Comprou o que já É o mundo dominador Interessante Está indo para essa satanic Quer ter o Regen Em vez de aumentar Seu Burst Com uma Skad Ou algo do tipo Ele quer ter Esse roubo de vida Quer ter esse Lifesteal Para conseguir brigar Enquanto isso Explosão de gelo Falando na base E a XDD Sofrendo sempre com isso Ele que não consegue Terminar Difusal 2 Não consegue terminar Taraski Fica vulnerável Como sempre Black que já está Com 21 mil De patrimônio Contra 15 Do PL só O PL fez Resplendor Fez Difusal E está parado Nisso faz o que? Uns 20 minutinhos? Uns 15 minutos? Que ele está aí? É, ele terminou A semana Difusora Faz muito tempo já Então ele está parado No mesmo lugar Está quase sendo Ultrapassado Pelo Inflame Mas a DT Não pode relaxar Não pode relaxar Eles não quebraram Barraca nenhuma ainda Não entraram Na base de ninguém A equipe da DT Está fazendo questão De fazer esse Split Com o Super E vão tentar Mais uma defesa Dessa vez Não tem Byback No PL Se ele morrer Está morto De vez Não consegue voltar E o Inflame Não vai se matar Sozinho Imagina eu Mas assim eles tem Que passar pelo Iluminar Que é bem chato É bem Bem chato Eles vão recuar? Eles vão recuar SIS prolongando Esse jogo É perigoso É perigoso Mas é muito bom Para a DT Dá tempo do PL Farmar Dá tempo do PL Tirar esses itens Tirar essa Tarrasque Tirar uma Borboleta E começar a bater De verdade Então o jogo Se prolongando É muito Muito bom Para o PL Razor Não tem Mais para onde ir Para onde ir Ele tem O negócio é conseguir Enquanto eles sentaram Tirou a sua BKB Mas também não Usou para muita coisa Até agora não Demons 1600 de ouro Pode ir para um Véu da Discord Daqui a pouco DK pode ir para uma Maelstrom Talvez Muito provavelmente Uma Mael Enquanto isso Morphin Será que ele fica Com o Elmo E faz uma BKB Por exemplo Para não sofrer Com dano mágico E o controle Do time adversário Ou ele faz Ou termina Essa Satanic Mes A gente tem visto O Morphin Sempre caindo Para BKB No último item Quando é tarde demais E muitas vezes Realmente é tarde demais Então o PL Agora com a sua Taraski Completa Tem uma defesa extra Já tem um sustento Muito maior Fica complicado De derrubar ele Bem Bem complicado Super segurando Lá embaixo Eles não estão entrando Na base Com nada Keeper Segurando Esse jogo E a CS Usa um Smoke Do lado Da base deles Eles vão caminhar Até aqui embaixo Ela ainda está puxada É só chegar E entrar E fazer a teamfight Mas pelo visto Não Eles estão procurando Alguma coisa Estou esperando Para o próximo Rocham Talvez Eu não acho Que vai demorar Ainda Vai demorar Bastante O Inflame Que tem a Lâmina das Sombras Pegando a Runa De Invisibilidade Porque Deixar para um Earthshaker Não é uma boa ideia Capa Mas de qualquer forma Não vai atrapalhar muito Black puxando lá embaixo Estou esperando Ver se alguém Faz algum tipo de rotação Ninguém vai fazer nada Eles vão querer Parar essa ilusão Do PL Isso sim Falar não Você não vai puxar o meio Enquanto o Black Vai entrando lá embaixo Tá bom Inflame também Puxando um pouco o meio XD ainda lá em cima Querendo farmar O seu buyback Coisa que ele não tem Nem no ouro Nem no cooldown Mas o cooldown Só mais 40 segundos Então seria interessante Ele ter pelo menos no ouro Enquanto isso O Julai tá de volta E a C.A.S. De novo Tá hesitando Na hora de entrar na base Embora eles Ganharam Eles não ganharam Saiu por igual A última briga Que o D.K. se matou Se o D.K. não se matar Não tinha parte deles Normalmente Estou esperando pelo Rocham P.A.S. 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 C.A.S. C.A.S. Talvez prologando O jogo um pouco demais Hesitando na hora De entrar na base E o Black Tá ficando sozinho Ali em cima Ele vai recuar Centaur Iniciando as ilusões Não faz muito O X-E-D Agora vai começar Seu próximo item Vamos ver o que ele vai fazer Sua próxima escolha O D.K. vai realmente Pra essa Mione Terminando daqui a pouco Bom, daqui a pouco não A gente acabou de tirar a Miel Mas já dá um pouco De dano pra ele E uma forma de se Virar aí Contra as ilusões do PL Fora o seu ult Mais uma forma De se livrar De essas ilusões do PL Aí Tato de arma Cajar de força Ainda hesitando demais A equipe da CES Super Indo pra um Atos Pelo que parece O Air Tá indo Pra uma Labarda Agora Ou tá indo Pra sua Agnes Vamos ver Julai Caminhando Pra uma Coraça de combate Ou uma Chivas Essa armadura De placas Enquanto isso O Rocham Tá de volta E o Flame Ultando Pra fazer Esse Rocham Mas Pelo menos Vão conseguir fazer Relativamente rápido Então Então o Flame Pega E eles vão tentar Puxar Não vão recuar Porque o DK Vai perder seu ult Eles não vão puxar Sem ult Do DK Então o CS Vai recuar Mais uma vez Vamos prolongar Esse jogo Ainda mais PL Começa a se multiplicar Começa a ter Essas ilusões Muito Muito Fortes Lâmina Difusora Nível 2 Tá Rasque Pra ele Você vê que Seu Farmer Começa a se afastar Do Morph Se der tempo Pro PL Ele vai te levar Vai te levar Tudo bem que A DT Só tem o PL Eles estão 15 mil De horas atrás 15 mil de experiência Eles Só Têm o PL Mas Se acertar o controle A equipe consegue segurar Você vai ficar Preso Nessa briga De split Durante Mais 30 minutos Enquanto isso Aio Não conseguiu tirar Mais nada Clockwork Indo pra uma Necro Terminando uma Necro 1 Pra conseguir puxar Melhor Mjolnir Completa Pro DK Mjolnir Completa Pro DK Quase Quase Completa Necro 2 Nossa Necro 2 Já pro clock O bom da necro É que eles vão ter Visão do PL Verdadeiro Eles não tem Nenhuma Gema Eles tem Um Gema Nerf Shaker Exatamente É coisa mais Difícil Que o mundo Dá pra se encontrar Esse PL Enquanto isso Demons Ele que tá com uma Necro 1 Também Então tem uma Necro Nerf Shaker Tem uma Necro 2 No clock Eles vão fazer Exército De necros Agora Uma decisão Interessante Interessante Lá embaixo PL Contra PL O PL Do Morphin Parece que é Mais forte O PL Do Morphin Tá ganhando Cara O PL Do Morphin É mais forte Ó o louco E não morreu ainda Tá louco Tá trocando Aqui com o XDD Quase ganha dele PF Do PL Do Black Sucesso puro Cortou isso O July De ouro Na linha do meio XDD Com 3 mil e pouco De ouro Foi pra Yasha Vai pra Samanta Pra conseguir puxar Melhor E olha o Junior Inflame sendo iniciado Consegue fazer Não Bela fissura Resposta imediata Sumiu Do mapa O Sandkin E pegaram o XDD Acharam o PL Cadê o dano Não tem Aparece o Inflame Querendo pegar Morphin Pela lateral Vai conseguir focar E explode o PL Vai back imediato E essa é a team Faixa da CS Que tava esperando Pra acontecer Demons Que resposta perfeita E agora eles vão entrar Na base De ouro O July Ative o BKB Vai pegar o Inflame Ele tem o Aelis Então ele vai voltar Fissura bate Morphin vai pra lateral Inflame ainda não caiu Ainda tá de pé Com esse escudo Com essa Mione batendo Tá quebrando todo mundo E vai voltar Enquanto isso Morphin Levando as barracas Do meio Levando as barracas De baixo De baixo Com seu próprio PL De estimação Vai peitar o XDD E não tá nem aí Fissura pra cima dele Encontra o PL Verdadeiro Explosão de gelo Vai pegar Não Pega por muito pouco E ele sai vivo Sobrevive o XDD Sobrevive o PL Que se tivesse morrido Era GG Enquanto esse Inflame Quebrou ao meio Vai querer quebrar lá em cima Será que ele consegue? Parece que não Se a S vai recuar Daqui a 40 minutos Eles puxam de novo Earthshaker agora De necro 2 Uau Rato de necro 1 Caramba Quantas necros Você precisa num time Necro 2 Para o Earthshaker Imagina que tem uma Necro 3 No Clockwork já Inflame Tá com 3300 Pode ser uma Taraski própria E não morrer nunca Você vê quanto Que ele demorou Pra morrer nesse último jogo Enquanto isso Morphin Agora também De borboleta Quer mais o que? Quer mais o que? Não sabemos Não sabemos Enquanto isso CES Realizando seu sonho Vão para o International Nesse ritmo A não ser que a DT Consiga realizar Um milagre Nesse jogo Tem que ser um milagre Pra conseguir ganhar Essa partida 20 mil de ouro De vantagem Para a CES 20 mil de experiência Para eles também Passa de um milagre Tem que ser um deslize Da equipe adversária Muito grande Naquele deslize Que você está Na beira de um penhasco Você olha para o lado Cai de cara Porque meu amigo Eles estão no topo do mundo Eles vão esperar o Clock Passar o PL Para ganhar o jogo Só falta isso Só falta isso Porque o DK Já passou esse PL Ele está quase Com a sua Taraski Coraça Mionera Raio para que te quero Black tem a borboleta Ele tem a Verdadeira Shot Não vai explodir Qualquer um Do time adversário Até o PL Com 2700 de vida Chora O Keeper of the Light Nem sabe que existe Sente que é deletado Do Dota E o Centauro Finge que não viu Enquanto isso Dreams Vai ser pego O Fem pela lateral Vai responder Consegue sonar o July O Demon está vivo ainda Consegue salvar O Era agora tem que correr Tem que ir embora Eles perderam o July É, vai ser pego também Junior Ele aparece o Epicentro por trás Não vai fazer nada O Dream Não consegue matar ninguém Nesse Epicentro Nem deu dano em nada Nem deu dano E a DT chama o GG CIS É a nossa equipe CIS Vai para o International Eles tem a sua chance De revanche Contra a LGD agora Eles perderam Muito, muito, muito fácil Na Na final da Winners Não fizeram um jogo Tão forte Mas Quem sabe hoje Quem sabe hoje Porque o Black Está inspirado Vão ter que lidar Com o estilo de jogo De early game Da LGD Mas Não importa Como falando